Olá, amigos e amigas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando alguém te apresenta alguma dieta estranha. Já chega largando o like aqui embaixo para ajudar o canal e se você ainda não é inscrito no canal Amigo de Penas, é sua chance. Toda semana tem vídeo novo com dicas de criação de calopsitas e outras aves. Não fica fora dessa. Toda hora aparece alguém para mim com alguma dieta estranha que passaram para essa pessoa e elas vêm me perguntar a opinião. O que eu acho dessa dieta? A primeira coisa que a gente tem que refletir é quem passou essa dieta para você? É a primeira pergunta que eu faço. Foi um zootecnista? Foi um veterinário? Foi um biólogo? Se foi, respeite o que o profissional te passou. Por mais estranha que pareça a dieta, quando alguém apresenta para mim alguma coisa dessas que o veterinário prescreveu, eu prefiro acreditar que o profissional sabe o que ele está fazendo. Se você for um profissional sério, ele provavelmente sabe o que ele está fazendo. Então, por mais estranha que pareça essa dieta, ela pode fazer sentido algumas vezes. Por exemplo, eu já recebi a prescrição de dar ovo todos os dias durante 15 dias. Nem eu, acredito que nenhum criador e nenhum profissional, nenhum, estou englobando todo mundo. Mas assim, a maioria não vai dizer que faz bem comer ovo toda hora, todo dia durante 15 dias. Mas aí você vai ver a situação daquela ave, a ave estava desnutrida, estava muito magra e o profissional utilizou aquela estratégia para fazer a ave engordar. Então ele pediu para que desse ovo durante 15 dias, pediu para voltar 15 dias depois para ele avaliar se ia entrar com algum outro suplemento, se ia fazer alguma coisa. Nesse caso, talvez faça sentido. Alguns profissionais vão discordar, outros vão usar outras estratégias, mas aí cabe você escolher um profissional que esteja de acordo com a sua linha de pensamento. Uma dieta muito estranha e que muita gente me apresenta é o mucilom. Ah, o veterinário pediu para eu incluir mucilom amassado no ovo junto da farinhada para as minhas calopsitas. E aí muita gente fala assim, que absurdo, o mucilom contém leite e as aves não podem tomar leite. A gente para, respira, realmente o mucilom é um alimento de humanos, é um alimento que está associado ao leite, então a gente fica assim extremamente assustado. Mas você já parou para ler os ingredientes do mucilom? A gente associa o mucilom ao leite porque a gente toma mingau com leite e a gente toma às vezes na vitamina também. Mas o mucilom não contém leite. Então, os principais ingredientes do mucilom são farinha de arroz, que pode, farinha de aveia, que pode, extrato de malte, também não faz mal, sais minerais, também não fazem mal e açúcar. Ah, mas açúcar faz mal? Depende da dosagem. Açúcar faz mal para o ser humano? Você come açúcar todo dia, sua vida inteira. Você morre por conta disso? Se exagerar, se ultrapassar um limite, vai fazer mal. E para as aves, como é que isso funciona? Aí o profissional vai dizer, para as aves, se tomar um pouquinho, faz muito mal. Ou dá para tomar um pouquinho. Então, assim, o veterinário vai equilibrar isso. Agora, para quem é a favor da dieta do mucilom, existe o mucilom sem açúcar, para quem quiser, tá? E aí, no lugar do açúcar, substituíram banana, maçã e quinoa, que são três ingredientes também que as aves, as calopsitas, pelo menos, podem ingerir sem problemas. É claro que o profissional que prescrever qualquer dieta para você, ele vai dizer período que você vai dar e quantidade que você vai dar, tá? Porque tudo em excesso faz mal. Ah, Felipe, mas quem indicou uma dieta para mim de mucilom foi a minha vizinha. Eu posso fazer, já que o veterinário de fulano prescreveu? Não, você não pode fazer, tá? Você só pode aplicar uma situação especial para a sua ave se um profissional mandar te prescrever essa situação especial, uma dieta especial, porque ele vai fazer isso por algum motivo. E é um motivo que ele vai se responsabilizar por ele. Então, quando o profissional diz para você, dá mucilom com açúcar que não vai acontecer nada, e você der, e se acontecer alguma coisa, aquele profissional se responsabiliza por isso. É claro que não importa que se responsabilize, não importa que ele seja preso, se a gente perder uma ave, nada vai trazer a ave de volta e nada vai apagar aquela dor. Mas se você der alguma coisa que a sua vizinha indicou, e a sua ave acontecer alguma fatalidade, você nunca mais vai se perdoar por não ter seguido a dica de um profissional, e ter seguido a dica de alguém que te disse que tudo bem comer aquilo. Um outro ponto é que você não precisa confiar no profissional, tá? Eu sempre falo isso aqui, alguns profissionais devem ficar chateados, mas é verdade. Existem profissionais bons e ruins em todas as profissões, inclusive biólogos, veterinários e zootecnistas, tá? Então, não é porque o profissional te passou uma dieta que ela vai ser eficaz, que ela vai ser ok e que vai estar de acordo com o que você acredita, tá? Agora, o que você não pode fazer é ir no profissional, pegar metade das coisas que ele disser, aplicar e a outra metade, ah, isso aqui eu acho que não vou fazer não, porque eu não acredito. Ou você segue a linha de raciocínio daquele profissional, ou você não segue. Vou contar uma história aqui rapidinha que aconteceu comigo. Uma vez eu tive um problema com um dos filhotes aqui da criação, muitos anos atrás, e aí eu peguei esse filhote e levei num veterinário que eu nunca tinha levado. Chegando lá, né, eu já tinha alguma experiência em criação, já tinha acontecido aquilo várias vezes com várias aves, e aí, então, que eu cheguei, né, muito humilde, mas querendo dizer que eu já sabia do resultado, né, como proceder, então, eu falei, olha, doutor, isso já aconteceu comigo, geralmente a gente faz assim, 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 mas fique à vontade pra fazer da maneira como você quiser. Ele falou, não, vamos fazer isso do jeito que você se recomendou, é por aí mesmo que a gente faz. Mas quando ele começou a fazer o procedimento, eu vi que tava errado, eu vi que não ia dar certo, porque já passei por aquilo diversas vezes. Então, eu deixei ele fazer, e aí eu falei assim, não, doutor, você não acha melhor fazer desse jeito assim, que fica melhor? Ele falou assim, ah, não, desse jeito aqui também funciona. Eu me calei, deixei ele fazer do jeito dele, vi que não ia dar certo, ele foi lá, fez todo o procedimento, prescreveu o medicamento, eu agradeci, saí da consulta e fui em outro veterinário, porque não acreditava que aquele procedimento ia ser eficaz pro meu problema, porque já passei por aquilo outras vezes. E aí, eu não dei o medicamento que ele mandou, eu não fiz nada do que ele recomendou, eu fui num outro profissional e, então, peguei as técnicas, as dicas, segui o que o outro profissional disse. Então, é isso que você tem que fazer. Se você não confia no profissional que você levou a sua ave, leve em outro, tá? Não pega metade das coisas que você acredita e a outra que você não acredita, deixa pra lá, tá? Ou você pega tudo ou você não pega nada. E tudo bem desconfiar do profissional. Às vezes, não é que ele nem esteja errado, mas, às vezes, a maneira como ele trabalha não vai de acordo com as coisas que você acredita e tudo bem também. Tudo bem pegar dicas na internet, porque a gente realmente fica inseguro quando a gente se depara com uma situação que nunca aconteceu, uma dieta extremamente esquisita, mas a pessoa com quem você tá pegando o conselho, seja eu, seja outro criador, nunca vai poder te dizer faça ou não faça. A palavra mais forte sempre é do profissional que está se responsabilizando pela vida do seu animal, tá? Então, o que eu posso te dizer, assim, nunca vi esse tratamento, né? Como, por exemplo, o mucilom. No começo, nossa, até eu achava, assim, todo mundo criticava o mucilom, eu falei, até eu achava que era ruim. Aí, um dia, a terceira vez que alguém me perguntou, eu falei, deixa eu ver os ingredientes. Quando eu vi, eu vi que não tinha nada demais, aparentemente, né? Então, às vezes, a gente até tem um preconceito com alguma manobra que, no final, não tem problema nenhum, tá bom? Então, é essa dica que eu quero deixar pra vocês. A palavra profissional sempre fala mais alto, mas os criadores que vocês têm amizade, os amigos, pessoas que têm experiência, você pode pegar uma diquinha ou outra, mas lembre-se de seguir sempre o que o profissional recomendou, porque ele é que vai se responsabilizar pelo seu animal. E se der alguma coisa errada, é nele que você vai cobrar, né? E aí, não dá pra você cobrar ele se você não fez o que ele falou ou se você fez a mais porque um vizinho te indicou uma outra coisa. Quem quiser aprender mais sobre calopsita, eu tenho um curso completo que, junto do curso, você já entra pro nosso grupo VIP, tira dúvidas, tira dúvidas diretamente comigo, diariamente. Vou deixar o link aqui embaixo com o cupom de desconto do mês de julho, que já estamos depois da metade, já passamos da metade. Então, aproveita, porque o cupom vai acabar no final do mês. Lembrando que o curso mudou de domínio, não é mais como cuidar de calopsita.com, tá? Vou deixar aqui embaixo o link pra vocês clicarem, conhecerem. Tá igualzinho o curso, só mudou o domínio, tá? Mas continua como cuidar de calopsita, só o finalzinho que muda. Dá uma olhadinha aqui pra vocês verem o conteúdo do curso. Se tiverem alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.